Bora de Shotgun, nova ai seu trouxa. Mano, vocês estão com o Rafa no time, eu não vou jogar de Shotgun. Estão no servidor BR, o Daniel. Os caras estão iluminados. Pô, caiu o Rafa lá, velho. Então, os caras estão iluminados. Tem um no B já. Ah, meu Deus, deixa eu carregar, velho. Tô clicando no botão todo errado. Tem voz acima. Tem fábrica. Eu não, eu não sei se tem fábrica, não. Tendo atrás, cobre-me. Tem um só, não é, eu acho. Olha, o Gui, velho. O Gui parece uma estátua ali, velho. Ux, claro que os caras vêm por aqui. O Peus tá no azul em cima ainda, eu acho, hein. Nossa, deletado. Eu fui... Ele tá no azul. Tá no azul em cima. Jogou bem. Nossa, não vou conseguir jogar isso aqui, velho. Vou atirar a alfa, vou atirar a alfa. Ah, cara, por que eu parei de atirar? A Vitar tá no... Tem dois A, vou me ignorar essa A aqui. A Vitar tá vindo aqui pra nossa base. A Vitar tá aqui na mecânica. Tem... Eu acho que o Peus vai barril. Vai barril da estátua. Talvez. Tô tomando conta do B. Matei o Rafa, o Luger tá quebrado. O Luger tá vindo... Luger tá quebrado, Luger tá quebrado. Dois postos, dois postos. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tive aqui em cima, vai ter uma finalização, hein. Ai, o Rafa tá aqui na nossa base. Tá de 12, ele. Tive aqui na nossa base. Só segura aí. Tá vindo aqui na base deles. Ah, não dá, velho. O Rafa tá aí no feno, velho. Tá de 12, ele. Tive aqui na sua vida. Nossa, não conseguiu nem nascer, velho. Onde que o Rafa tava? Tem... Tem mecânica, primo. O Rafa tava no feno. Tá, velho. A sua vitória tá no B. U.A.V. Recon, pronto para o deploiamento. Ah, não. Tem um dentro do B, já. Enemy taking, bravo. Vai, primo. Boa, primo. Boa, louco. Caralho. É o Fills. Não, ele... Mas eu tava acabando, tava acabando o meu pistolão também. Caralho, quase que eu tenho. Não dá essa merda. Puxi. Pega. Meu Deus do céu. Olha o Savitar camperando, meu. Devei vós-clima. Tá, tem... Vermelho em cima, vermelho em cima. Vou tentar pegar o vermelho em cima ali. Tô marcando o posto, tô marcando o posto pra ninguém passar. Não tira o lugar. Tô vendo que ninguém volta esse vermelho em cima. Meu Deus. Tá vermelho em cima. Nossa, o Savitar... Vou abaixo, vou abaixo. Pela. Como é que eu agora? Caralho, o Savitar me deletou. Que isso? O Lugar tá na nossa base, velho. Ele tá de... Infonizador. Tá, tá, tá. Entrou, entrou. Entrou na nossa casa aí. Ah, mas aí também, né? Aí você tá maluco, Lugar. Ah, velho. Eu não vi o Rafa. Tudo na nossa base, velho. O Fels tá no tanque e o Rafa tá... Azul. Nós tem 19 segundos. Tem que pular no ar. Ah, mano. O Savitar tá camperando no lixo ali, velho. Ah, eu tô meio copo. Hum, já era essa daqui. Porra, perto, né? Começou na vantagem. Pô, nós começou muito bem, velho. Né? Vacilou, hein? Vacilamos. O Rafa faz muita diferença também, né? Porra. Caraca, ele é muito chato, pô. Não, vamo virar, vamo virar, vamo virar, vamo virar. Vai, bora. Ah, o cara... O cara é o Flash, rapaziada. Olha a velocidade disso. Ah, mano, o Rafa não dá, velho. Tem cara a nossa base. Não, mano. Tem dois aqui. Ô, primo. Tira essa OP aí, primo. Eu não tô conseguindo jogar, viado. Ah, mas só segurar a bandeira aqui um pouco, pô. Peraí, deixa eu morrer. Tem estátua. Olha lá, tem vovó. Foi pra nossa base. Morri. Ah, que doze é essa, velho? Caralho, a distância que pegou essa porra, mano. Cadê esse safado? O que? O que? O que? Tá no... Ah, também não, né, Rafa? Pelo amor de Deus. Matei ponto. Ô, velho, vai B, vai B, time. Vai B. Matei, matei B. Matou. Tem que ficar aqui agora. Só marca agora. Tem já de vovó ainda. Meu Deus, velho. Tem quebrado. Olha o time disso, velho. Nossa, eu tiro a cara e o maluco aparece. O Rafa tá aparecendo. Tem quebrado, tem quebrado. Tá mesmo. Dois quebrado. Até o Japão Nego sabe. Ah, não dá, mano. Não dá, velho. O Fios tá marcando... Conta com o enemy. Não dá, velho. Tá lá, ainda. Tá indo. Matei já. We're failing this mission. Seu segura aí. Oh, vai vir trator aqui, ó. O lugar tá no meio da rua, foi pro quebrado. Banheiro quebrado. We're running out of lives. Ah, meu Deus. Fala Adelina, gostou da Tham? Tham ficou boa mesmo. Eles vão querer vir tudo pela nossa base, eu acho. Vai vir B. Contato inimigo. Entrou. Ah, velho. Tava de operador. Tango down. Ó, o modo streamer tá marcando ali, ó. Nossa, dá pra vocês ganhar, dá pra vocês ganhar. Eu tô morto. Eu botei lá o modo streamer aqui, primo. Ele tá indo pela vovó. Matou um vovó. Ele puxou o pistolão. Levou o Luger também no quebrado. Tá aí, tem aí, primo. O Rafa tá aqui, velho. O daqui tá de shot, ganho viado. Recua mais um pouco. Eu sei. Ele tá aqui no tanque. Vai acabar, vai acabar o negócio dele. Boa, caramba. Jogaram muito. Caramba, eu só morri acho que ontem. Não vai dar, não vai dar. Mano, vamos direto B. Vamos direto B. Vamos direto B. Só tem que alguém segurar aqui, pros caras não ficarem fazendo spawn trap. Vou segurar. Segura aqui, posto. Vamos ver. Mateu o seu vitário aqui no posto. Tá, o... Tomei do posto. Tomei um posto. Tá vindo, tá vindo da casinha aí. Acho que tem amarelo, amarelo. Ah, velho. Tem um só no B, mano. Mateu o fio, essa é de glitch aqui. Eu vou lá pro... Tô indo lá pra base deles. Tem vovó. Tô indo na base deles. Tô indo na base deles. Ai, velho. Vovó, vovó. Vovó acima agora. Ah, filha da mãe. O Rafa tá na fábrica. Nosso avante. Tem... Tem pulso, tem pulso. Entrou azul. Entrou azul. Pegar uma B. Matei. Tem amarelo. Matei amarelo. Boa. Mano, é só segurar, porque agora... A gente tem que tentar ganhar nas vidas. Rafa, tá muro quebrado. O feuz tá... Vovó, subiu o vovó em cima. Vovó acima. Tem quebrado, tem quebrado. Mano, vamos tentar forçar essa A, vamos. Boa, boa. Eu vou pular na A, vou pular na A. E vou entrar dentro da vovó. O Savitar tá ali no feiro. Matei, vovó acima. Quebrado, quebrado. Tem alp-fei na base deles. Ai. Tem... Tem tanque, tem tanque. Nossa, que deletada, vei. Tem amarelo. A Rafa tá fazendo um spawn trap. Tô na base deles também. Calma, calma. 11 vindo às a 4. Vem, vem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O Luger tá aqui do lado do... Ah, dentro, dentro, dentro da vovó, pô. Ele tá... Tá embaixo, tá embaixo da vovó. Aê, caramba, vamo. Vamo, vamo, vamo. Não presta essa conta aí. Não presta nada, rapaz. Ó, a gente tá no mesmo lado, hein. Ó, marca a poça aí. Deixa que eu vou ao tanque. É, tanque do... A estátua ali. Fica mocada aí. Só não deixa eles passarem. Vem aqui já. O Rafa tá um tiro aqui no fundo. Sei. Avança, avança, avança nele. Avança nele. Avança, avança, avança nele. Vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás. Matei, matei, bem atrás. Tô chegando aí. Ele tá na nossa base, velho. Ele tá de... Tá, tá ali mesmo. Ah, ficou boba. Matou, bobo. Eu mato, eu mato. Matei o Feu, matei o Feu, relaxa. Nós tem que pular numa bandeira, velho, senão ferrou. Ó, ele matou dois. Vamo pular na A, pula na A. Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui. Pode ir. Vamo lá, vamo lá. Tô indo lá. Boa, boa, Gui. Vai, vai. Gui, faz isso aí que eu... Que eu marco aqui. Vou ficar marcando aqui na vovó. Matei vovó, matei vovó. Matei quebrada. Vovó, eu tô olhando. Tá, tem... Porta da vovó. Boa, primo. Eu? Não, foi o arcângel que matou. Ó, doze vidas. Onze vidas deles. Vamo, vamo, vamo. Não, vai tá de pistolão no... No... No B. Tá dentro do B? Dentro do B? É, dentro do B. No Red Glitch. Ah, tem... Tem vermelho em cima. Vermelho em cima. Bora, bora, bora. Quatorze a dez. Doei pelo posto. Banguei um no B ali. Matei, matei. Matei. Ai, não. Tem um só no B. Tem um só no B. Um só, um só. Matei o Rafa de novo. Tem que destruir, tem que destruir. Destruir. Tem um só no B lá ainda. Tá no Red Glitch. Tem um status também. Boa, atirou. Matei dois B, matei dois B. Peguei B. Ah, o Luger tá indo pra tour, velho. Ai, mano. Tem... Meio da rua, meio da rua. Ainda vovó. Quatro vidas, velho. Seis... Ai, velho. Spawn trap, spawn trap aí, ó. Na esquerda. Tem que destruir esse Ivante aí, velho. Ah, mano. O Luger tá no... Tá aí, Gui. Matei o Luger, matei o Luger. Ah, velho. Tem status. Oh, não. Tem uma vermelha. O fio estava vermelho. Tá no B, velho. Tem um só dentro do B. Contato com o inimigo! Nossa. O inimigo está no B. O outro estava vermelho já. Não! De novo, velho. De novo, cara. Se ele pina a tire mil, eu matava o Fios, velho. Eu ia mandar um contra pé ali. Eu acho que essa aqui ia dar bonzão, velho. Caralho. Só foi reagir depois, né? Ai, velho. Quase que nós levamos. Caralho, velho. O Rafa é muito apelão, pô. Pô, não. O Rafa faz muita diferença, parça. E ele jogando com essa shot, que é do caramba. Bolas aí. Nossa, pô. Foi partida, sim. Foi, eu acho, que o melhor contra que eu já joguei na minha vida, por enquanto. Tem algumas câim 많adas é muito bom. E tem alguma coisa toda? Tem alguma coisa para que existem? Obrigado.